Tudo vai mudar Quando esta luz se acender Você vai me conhecer Vai me ver de um jeito que nunca viu Tenho sede de som Eu tenho fome de luz Tenho a força, tenho o dom Don't you know quem eu sou? Remember my name Vem, vem pro meu lado forever Vem pra bem dentro de mim Vem que eu vou longe, vou fundo Vem que eu te faço feliz Vou te contar meus segredos Você vai me chorar Vou te mostrar o meu mundo Vou te tirar pra dançar Remember, remember Remember Remember, remember Remember Eu sou carnaval Eu sou o charme, o sol Sou o samba e rock'n'roll Sou o som da festa, eu sou o verão Eu já sei cantar Vou aprender a voar Vou online e digital Vou online e digital É de seter e tal Remember my name Vem, vem pro meu lado forever Vem pra bem dentro de mim Vem que eu vou longe, vou fundo Vem que eu te faço feliz Vou te contar meus segredos Vou te contar meus segredos Você vai vir e chorar Vou te mostrar o meu mundo Vou te tirar pra dançar Remember, remember 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 Tenho sede de som Eu tenho fome de luz Tenho a força, tenho o dom Don't you know quem eu sou? Remember my name Vem, vem pro meu lado forever Vem pra bem dentro de mim Vem que eu vou longe, vou fundo Vem que eu te faço feliz Vou te contar meus segredos Você vai vir e chorar Você vai vir e chorar Vou te mostrar o meu mundo Vou te tirar pra dançar Vem, vem pro meu lado forever Vem pra bem dentro de mim Vem que eu vou longe, vou fundo Vem que eu te faço feliz Vem, vem Vou te contar meus segredos Você vai vir e chorar Vou te mostrar o meu mundo Vou te tirar pra dançar Vem que eu te faço feliz 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 Vem que eu te faço feliz